Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein O mágico dos Mandela Caralho, menores e S, cada lançamento é um tapa na cara, hein É que as paredes tem ouvido e meus pais estão em casa Eu vou botar a mão na sua boca pra você sofrer calado Esse é o DJ Monteiro Geme, geme baixo, safado, geme, geme baixo Safado, geme, geme baixo, safado, geme, geme, geme Geme, 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 me baixo, safado Tem porra e porra da buceta e fone Música Ela é espetacular, sensacional com a buceta Sinta e não quer mais parar, se cancela faz chupeta Doida pra fazer eu gozar, rebolar nessa infeta Papai tentou educar, mas só que ela quer madeira Ela é espetacular, sensacional com a buceta Sinta e não quer mais parar, se cancela faz chupeta Doida pra fazer eu gozar, rebolar nessa infeta Papai tentou educar, mas só que ela quer madeira Ela é espetacular, sensacional com a buceta Sinta e não quer mais parar, se cancela faz chupeta Doida pra fazer eu gozar, rebolar nessa infeta Papai tentou educar, mas só que ela quer madeira É que as paredes tem ouvido e meus pais estão em casa Eu vou botar a mão na sua boca pra você sofrer calada Esse é o DJ Monteira Ela é espetacular, sensacional pra buceta Sinta e não quer mais parar, se cansa ela faz chupeta Doida pra fazer eu gozar, rebolar nessa ninfeta Papai tenta eu educar, mas só que ela quer madeira Ela é espetacular, sensacional pra buceta Sinta e não quer mais parar, se cansa ela faz chupeta Doida pra fazer eu gozar, rebolar nessa ninfeta Papai tenta eu educar, mas só que ela quer madeira Ela é espetacular, sensacional pra buceta Sinta e não quer mais parar, se cansa ela faz chupeta Doida pra fazer eu gozar, rebolar nessa ninfeta Papai tenta eu educar, mas só que ela quer madeira Amém.